E aí, Núria, você está ansiosa? Agora eu estou começando a ficar. Ou foi o vento que soprou o macio dessa areia? Eu sei lá se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Se você jurar, eu posso até te acostumar. É só você querer que tudo pode acontecer. No amor de outra pessoa, base de um descanso milenar. Eu sei lá se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Eu sei lá se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Um prazer ao vivo agora. É, é verdade. Tá ficando tão linda. É tão bom o bebê a dois alunos. Eu vou até o dia clarear. Então, eu vou até o dia clarear. Your heart's against my chest Your lips pressed to my neck I've fallen for your eyes But they don't know me yet And this feeling I forget I'm in love now Kiss me like you wanna be in love Like you wanna be in love Like you wanna be in love This feels like falling in love Like falling in love Like falling in love Settle down with me And I'll be your safety You'll be my lady Cause I was made To keep your body warm And I'm cold as the wind blows So hold me in your arms My heart's against your chest Your lips pressed to my neck I'm falling for your eyes But they don't know me yet This feeling I forget I'm in love Kiss me like you I'm in love I'm in love Now I've consegui Now I've consegui Like you wanna be in love Like you wanna be in love This feels like falling in love Like falling in love Like falling in love Can't 감 me in love Say it to your chest Him You wanna be in love This feels like This feels like you'd have You wanna be in love Like falling in love In love I love Like falling in love Soon I want You want To Hail Not I've been feeling everything From hate to love from love To lust from lust to truth Yes, that's how I know So I will hold you close To help you give it up Kiss me like you wanna be in love Like you wanna be in love Like you wanna be in love This feels like falling in love Like falling in love Like falling in love Kiss me like you wanna be in love Ai, como é que estou bonita Peraí o cantinho Oh, mãe, nós te amamos Primeiramente eu queria agradecer a Deus De poder participar Nesse momento E dizer mais uma vez Que eu te amo muito Beijão Tchau O Rivaldo me disse assim Ser amado pela Sabrina É gratificante e prazeroso demais Porque ela tem todas as qualidades Que eu acho importantes numa mulher Ele também me contou Que amar ela é cuidar da sua felicidade Ser companheiro e compreensivo E admirar a pessoa linda Que ela é por dentro e por fora Mas o que eu mais gostei Foi a palavra que ele usou Pra resumi-la Força Gostei Já a Sabrina diz Que ele é o cara mais generoso Amigo e cuidadoso Que ela já conheceu Ela me disse exatamente desse jeito Ser amada pelo Rivaldo É um privilégio Pra poucas pessoas Porque quando ele ama Ele ama intensamente E o amor dele É o mais puro que existe E finalizou com uma declaração Que me conquistou com força Amar o Rivaldo É a minha felicidade Ele é o meu porto seguro E me faz uma pessoa melhor Porque eu acho que o amor Ele tem que ser dito Ele tem que ser gritado Sussurrado Cantado E celebrado Mas definitivamente Ele não pode ser Nunca escondido Então eu vou driblar A timidez desses dois Com as palavras deles mesmos Sabrina Quando eu pedi Pro Vadio pensar Numa frase Que te diria Se fosse a última Ele disparou Com o olhar mais apaixonado Desse mundo Você é a minha força E ele te descreveu Pra mim mais ou menos assim Ela é a minha fortaleza Segurança E o que faltava Na minha vida Eu não consigo imaginar Outra pessoa Pra estar ao meu lado A Sabrina me deu O bem mais precioso dela Que é o Gustavo E eu vou retribuir Esse carinho Amor e confiança Até o último Dos meus dias Agora Vadinho A Sabrina Fez os votos Mais lindos pra você Durante a entrevista Sem saber Escuta só Como é que ela te descreveu O Vadinho É o cara Não existe mais ninguém Como ele nesse mundo Ele chegou Num momento conturbado Me acolheu Sem pensar duas vezes Se tornou O pai do meu filho E colocou a gente Dentro desse coração gigante Que não cabe No peito dele Eu acho que o Vadinho O Guça É um encontro de almas Um amor De outras vidas E outros mundos Ele é o nosso elo Mais forte E mais bonito Eu admiro ele Como homem Marido E pai E nele Eu encontrei A minha paz Pronto Votos devidamente feitos Eu só fui a porta-voz Eu já vi Uma vez Eu já vi Batei E eu já vi Eu já vi Que bom Eu já vi Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti No encontro realizado pelo casal de cupidos, encontrei meu amor e melhor amigo, dando o jeito de encontrar toda semana, viajando feliz no trajeto Milópolis-Angra, virando pai do Gustavo com três meses de namoro, se emocionando com gesto e caindo no choro. Viajando para o Beto Carreiro Recife ao Mauá, na Vascaína no Flamenguista que torcem sem brigar. Num amor fácil feito para acontecer, a gente sempre soube que era você, Vadim. Casando no cartório e morando juntos, no encontro de almas de outro mundo. Na confiança cega, carinho e dedicação, na atitude verdadeira e sem obrigação. Mexendo no celular ou dormindo com a TV ligada, conferindo as portas antes de dormir ou no pavor de barata. Na pisciana ciumenta e pura emoção, no capricorniano generoso, mas que segue a razão. Ouvindo MPB, rock ou pagode, comendo pife à milanesa ou preferindo estrogonofe. Num amor fácil feito para acontecer, a gente sempre soube que era você. Pedido e noivado com discurso e dando aliança em casa. Celebrando a família com a vinda da Lara. Jantando no JAP e cuidando da gente por prazer. Construindo a melhor família que poderia ter. Morando num sítio com quatro filhos, muitos bichos e aposentados. Na felicidade de um amor puro, recíproco e reservado. Bebendo copo ou vinho ou na mania de desvirar o chinelo. Tendo o Gu como o maior de todos os elos. Num amor fácil feito para acontecer, a gente sempre soube que era você. E agora, podem se beijar com calma e com paixão na mesma medida. Porque as alianças são de ouro, mas ninguém é de ferro. Vamos ao beijo! Então, que a partir de hoje vocês sejam feitos mais de amor do que de acaso. E que se digam sim daqui até o fim. E vamos brindar, amar e festejar como se o mundo fosse acabar. Palmas para o casal! De vida De vida E você sejam desligada! E você sejam desligada! Ah! Ah! Ah, ah, ah